Neste feriado de Páscoa, a bucólica histórica Pirinópolis parecia um formigueiro. Para ter uma ideia, no sábado de Aleluia, se você quisesse cruzar uma ponte icônica no vale do Cachoeira do Abade, havia uma fila de espera de no mínimo 50 minutos. Ninguém reclamou, claro, sobretudo porque a espera era na Mata Virgem, ao som de passarinhos e riachos. O que mais impressiona é que tudo funcionou a contento dos turistas, num lugar agradável, democrático, com pousadas e restaurantes para todos os bolsos. Olho no olho, pelo menos no soberbo quadrilátero das Cachoeiras, Goiás entra no circuito nacional e internacional, sem ficar inviável para as famílias que residem no Estado. Pontos para todo mundo!